Música Cerca de 300 estudantes, pesquisadores e 100 professores orientadores apresentam seus trabalhos na 8ª Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional Ensino Médio Politécnico e Curso Normal, que acontece até sexta-feira na Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia em Porto Alegre Esse movimento da ciência, do conhecimento, que ele começa já na pré-escola mas justamente com esse jovem, com esse adolescente, ele ganha uma grande importância É o despertar do jovem para o mundo do trabalho, é o despertar do jovem para a ciência para aquele conhecimento novo, aquelas novas oportunidades, a inovação e perceber que a ciência não é alguma coisa distante dele ou distante da sociedade está muito próximo da necessidade dele do dia a dia Acho que para ter reconhecimento, para as pessoas verem que é importante isso motivar os alunos também a pesquisarem, sair do só cotidiano da escola, buscar fazer inovações Nesta quinta-feira, o governador Tarso Genro foi conferir os trabalhos criativos apresentados pelos alunos nesta edição Aproximadamente 10 mil pessoas já apreciaram a exposição A cerimônia de premiação dos trabalhos acontecerá no dia 29, a partir das 15 horas no local Os trabalhos hoje já tem outra qualidade em relação aos trabalhos dos anos anteriores Isso significa que professores e alunos já agregaram na sua formação a compreensão da ciência, da tecnologia e da pesquisa num grau muito mais aprofundado Música Música Obrigado.